Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá entender como Bruce Banner se transformou no Professor Hulk. O Professor Hulk surgiu na revista The Incredible Hulk nº 377, onde foi contada a sua história de origem. A jornada de Bruce Banner até se tornar o Professor Hulk começa quando em um experimento militar, um cientista bombardeado por raios gama, se transformando em um gigantesco monstro cinza dotado de super-força, conforme é mostrado na revista Incredible Hulk nº 1, de 1962. Entretanto, após algum tempo, o monstro passou a ter uma coloração esverdeada, tornando-se o Golias Esmeralda. Porém, só entenderíamos o porquê dessa mudança de tonalidade anos mais tarde, conforme é mostrado na revista Incrível Hulk nº 372. Na trama, descobrimos que duas personalidades do Hulk habitam à mente de Bruce Banner, o Hulk cinza e o Hulk verde, que entrava em combate para decidir qual dos dois assumiria o controle do corpo do cientista quando ele ficasse nervoso. Na maioria das vezes, o vencedor era o Hulk verde, e por isso que sempre vemos o Bruce sendo Golias Esmeralda. Mas a origem do Professor Hulk começa quando Bruce Banner é possuído por um demônio em uma missão ao lado dos defensores, se transformando no Hulk sombrio. Causando o caos pela cidade, essa nova transformação logo seria derrotada pelo Doutor Estranho, com a ajuda do Príncipe Submarino, que conseguiriam trazer a mente do cientista de volta aos eixos. Dessa forma, Banner decidiu procurar sua esposa, Betty Ross, descobrindo que ela havia se tornado uma freira após ter perdido seu bebê. Enfiltrando-se no convento, Banner encontra Betty na cabine de confissão, e a escuta agradecendo a toda a ajuda e apoio que a igreja tinha lhe dado, dizendo que agora sua vida seria dedicada à devoção e ao agradecimento, sem monstros, e principalmente, sem Bruce Banner. Ao ouvir essas palavras, Bruce entra em um profundo estado de melancolia, refletindo sobre toda a sua vida. Enquanto isso, Betty percebeu que ainda amava o nosso personagem, e ouvindo rumores que o Hulk havia retornado, decidiu deixar o convento para encontrá-lo em Nova York. Ainda que um pouco magoado, Bruce decide ligar para o convento e descobre que sua esposa havia acabado de sair, indo pegar um trem com destino para Nova York. Tentando segui-lo e revelar todo o seu amor, o nosso personagem acaba sendo impedido por Prometeus, um membro da equipe Panteão, que passa a tentar neutralizar o cientista. Ficando irritado, o franzino cientista se transforma, virando o Hulk verde, conseguindo derrotar Prometeus com extrema facilidade, e assim, finalmente se reencontrando com sua amada Betty Ross. Entretanto, embora que tenha encontrado Betty, esse evento somado à perda de seu filho, fizeram com que a mente de Bruce entrasse em um turbilhão de emoções, acirrando mais ainda o combate entre os dois Rooks. Eventualmente, essas duas personalidades entrariam em uma intensa luta, com o Hulk cinza e o Hulk verde decidindo se transformar ao mesmo tempo. Isso fez com que o corpo do cientista entrasse em colapso, causando uma enorme onda de destruição por toda a cidade. Felizmente, o caos teria fim quando o Banner conseguiu sozinho, nocautear as duas personalidades do Hulk, conseguindo salvar o dia. Mas após uma nova onda de destruição, Banner recebeu a ajuda de seu amigo, o psiquiatra Dr. Sanson, que decidiu fazer uma sessão de hipnose para conseguir se comunicar com as três consciências de Banner. Dessa forma, o Dr. Sanson descobre um gigantesco trauma na vida do nosso personagem, o assassinato de sua mãe, Rebecca Banner. Ajudando a superar o seu trauma, Sanson consegue fazer com que os dois Rooks parassem de brigar, ao ouvirem o nome de sua mãe. Ei, espera um pouco aí. Dois heróis que param de brigar por conta da mãe. Hum, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, hein? Enfim, a partir desse dia, Bruce Banner, o Hulk cinza e o Hulk verde se uniriam em uma nova personalidade, que logo passaria a ser chamada de Hulk fundido ou, como mais conhecida, o Professor Hulk, pois essa nova transformação mesclava a força do herói com a inteligência do cientista. Decidindo comemorar sua transformação com o Dr. Sanson em um lar, o Professor Hulk é atacado pelo Panteão, que consegue nocauteá-lo e levá-lo em sua nave. Acorrentado, Hulk é levado até o quartel-general do grupo, conseguindo se libertar após um pulso mal-sucedido. Entrando novamente em combate contra os membros da organização, o Professor acabaria conhecendo a Camelmon, o líder do Panteão que era metade humano e metade asgardiano. Apresentando toda a sua instalação ao personagem, Agamemnon explica ao herói que vivia em sua fortaleza com seus descendentes, atuando como uma força preventiva de desastres ao mundo. Dessa forma, Agamemnon convida o nosso herói a se juntar à equipe, e de início, ele acaba recusando, mas ao se lembrar de todo o caos provocado pelo Hulk e pelo Hulk Sombrio no passado, o Professor acaba aceitando a proposta. Como membro do Panteão, nosso herói passou a ajudá-los em algumas missões, descobrindo a verdadeira aparência de Agamemnon, que revelou que por conta de sua imortalidade, sua versão mais velha era apenas uma projeção astral. Mas sem sombra de dúvidas, a maior revelação foi quando o Professor Hulk descobriu que por conta dos filhos de Agamemnon não serem imortais, o personagem fez uma aliança com a raça Tori Jens para decodificar seu poder em uma fórmula para tornar seus filhos imortais, comprometendo-se ainda em ceder alguns de seus descendentes aos Tori Jens. Descobrindo a traição de Agamemnon, o Professor Hulk e o Panteão o colocam dentro de uma cela, de onde ele logo sairia retirado por Aquiles, um dos membros do Panteão que traiu a sua equipe. Livre novamente, o vilão invoca seu exército sombrio, que era composto por seus antigos filhos, que haviam falecido. Dessa forma, uma intensa luta é travada entre o Panteão e o exército sombrio, e com o caos instalado, Agamemnon aproveita para fugir, explodindo toda a sua fortaleza. Felizmente, o vilão não conseguiria ir muito longe, pois logo seria seguido por Atalanta, que utilizando seu arco de energia, conseguiu explodir o avião, fazendo com que ele fosse dado como morto. Entretanto, a explosão da fortaleza acabou ferindo seriamente a Betty Ross, que estava tentando se aproximar de seu marido, ficando por um tempo na fortaleza do Panteão. Com isso, o Professor Hulk fica muito furioso, se transformando acidentalmente em Bruce Bane. Isso aconteceu, pois diferente do Hulk verde, que fica mais poderoso quando fica mais irritado, o Professor Hulk, quando fica nervoso, se transforma novamente em Bruce Bane, como uma forma de impedir que o herói causasse uma onda de destruição. O pano Aquiles pelo ocorrido, Bane começa a lutar contra o traidor, e consegue facilmente derrotar o nosso personagem. Para salvar o cientista, Ulisses é obrigado a matar Aquiles, atravessando seu peito com sua espada, conseguindo dessa forma salvar o dia. Sendo um dos personagens mais poderosos dos quadrinhos, o Professor Hulk mostrou ser extremamente inteligente, e dotado de uma força descomunal, lutando contra outros personagens, como por exemplo, o Homem-Aranha. Mas sem sombras de dúvidas, o maior feito do Professor Hulk, foi conseguir lutar mano a mano contra o Destroyer. Para você que não está associando o nome à pessoa, o Destroyer, é aquela armadura que aparece no filme Thor, de 2011, Atacando o Thor, a Lady Sif, e os Três Guerreiros na Terra. Aparecendo em algumas mídias, o Professor Hulk está presente como um personagem jogável do game Incredible Hulk, The Pantheon Saka. Porém, com a evolução do Hulk durante os dois anos em que esteve em Saka, desenvolvendo sua própria linguagem e emoções, é possível que o Professor Hulk apareça no futuro do universo Marvel, sobretudo, devido ao fato de Banner no filme Vingadores Guerra Infinita, falar que teria uma séria conversa com o Hulk. Um fato curioso, é que embora nos quadrinhos exista uma grande explicação para como o Hulk deixou de ser cinza, e virou verde, na vida real, essa alteração aconteceu porque na época, a gráfica que imprimia as revistas do herói, possuía extrema dificuldade em torná-lo cinza. Mas agora me diz você, essa é a sua versão favorita do Hulk, ou é na verdade o Maestro? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber a sua opinião. E para mais vídeos, se inscreva em nosso canal, e se torne você também, um herói de hoje. E esse que era Plash! Não deixe de conferir a história de Emil Blonsky, o supervilão abominável, ou a sista origem de Bruce Bane, o Incrível Hulk, o Incrível Hulk. E o Incrível Hulk.